oi e velho quero quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu então a segunda aqui vai para o a segunda aqui vai para o alfa PT não é obrigado pessoal afinal não fui é isso é mesmo o programa cheio de olho aí eu vou por no YouTube até que vim querido